Então nesse vídeo a gente vai ver aqui sobre sombras No anterior a gente viu algumas propriedades aí Sobre bordas, agora vamos ver sobre sombras Então vamos editar esse arquivo aqui E vamos fazer o seguinte, vou tirar o que não me interessa Isso aqui foi da aula passada, essa tabela também não me interessa E eu vou deixar a div aqui Bom, como funciona a sombra? Temos um elemento, gente, chamado BoxShadow E é ele que vai atribuir a sombra E esse BoxShadow tem alguns valores Então vamos colocar aqui, BoxShadow E ele tem alguns valores Vamos lá, o primeiro valor, 10 pixels O segundo valor, 10 pixels E o terceiro valor é uma cor Então vamos colocar aqui Esse valor aqui Vamos ver o resultado disso Bom, olha só o que ele gerou Aqui na parte de trás Ele colocou uma sombra Ok? Isso é uma sombra Então o primeiro valor, 10 aqui, gente É o deslocamento dele Na Horizontal Então ele vai deslocar 20 pixels Na horizontal Tá lá o 20 e 10 E o terceiro valor é a cor Então se eu mudar aqui Colocar um red Tá lá É a minha cor Eu posso colocar um terceiro valor em pixels aqui Que vai ser o meu esmaecimento Então por exemplo Vou colocar aqui 5px 5 pixels O que isso vai me gerar? Ele gera um O esmaecimento lá na minha sombra Ele deixa Um efeito Como se fosse de lâmpada Enquanto florescente Vou colocar 10 aqui Para aumentar um pouco mais Tá lá Quanto maior O valor aqui Maior vai ser o efeito Então tá lá Cria esse efeito aí De esmaecimento aqui Com esse terceiro valor Vou voltar ele aqui Para aquele valor que estava antes Tá lá Certo? Criando a sombra ali Pra dar um efeito real de sombra Eu posso colocar um valor aqui Mais Cinza, né? Tá lá Tá lá o efeito de sombra Eu posso fazer, gente Atribuir esse Esse efeito de sombra aqui De forma interna Se eu quiser também Né? Como é que eu faço isso? Basta eu inserir aqui, ó Antes o valor Inset E perceber que ele coloca a sombra, ó Por dentro Do meu box Né? Por dentro do meu elemento aí Que eu tô querendo atribuir Então eu vou colocar aqui, ó Por exemplo Uma cor Um verde Né? Um verde e amarelo aí Ó Como é que vai ficar o efeito? Tá vendo? Eu vou aumentar aqui O esmaicimento dele Pra cinquenta Deixa eu ver se dá um efeito diferente Olha lá Como é que ficou legal O deslocamento aqui também Se a gente quiser Né? Pode aumentar Vou pôr aqui Quarenta Por Quarenta Pra ele ficar um pouco maior Olha lá Como é que fica Tá vendo? Então É o valor Inset Antes de tudo Pra ele atribuir o valor aqui Internamente Se eu tirar o Inset aqui Ele volta lá A ficar de forma externa Tá vendo? Bem bacana, né? Então na hora que vocês estiverem desenvolvendo Seus layouts aí, ó Né? Usando a criatividade E pensem Em que fazer Aí